Por que a escola me faz mal? Entenda no vídeo de hoje alguns motivos que possam estar fazendo você se sentir mal na sala de aula. Meu nome é Wesley, sou palestrante e você é muito bem-vindo ao canal Palestra para Professores. Sem dúvida, a escola é um dos lugares mais fantásticos que a humanidade conseguiu construir, não é verdade? Pois afinal de contas, você conviver num lugar onde você pode oportunizar conhecimento e transformar a vida das pessoas deve ser um lugar fantástico, cheio de esperança e luz. Mas nós sabemos que se formos fazer um raio-x profundo da educação no nosso país, nós sabemos que as coisas não são tão lindas quanto que parecem. E algumas pessoas, principalmente as pessoas que estão envolvidas diretamente nesse cenário da educação, elas se questionam, por que eu me sinto mal num lugar onde eu deveria me sentir bem? Por que a escola me faz tanto mal? Por que que um dia antes de preparar as aulas, ou talvez se você é aluno, ir para a escola, ou se você trabalha na administração, se você trabalha na estrutura escolar de alguma forma, você sente aquele desânimo e aquela tristeza? Nós separamos aqui algumas dicas que vão te ajudar a entender o que pode estar causando essa sensação de mal-estar na escola. A ideia é trazer essas soluções de maneira que você consiga, ao identificá-las, buscar soluções. Essa é a ideia. Então vamos a elas. A primeira aqui, como você sabe, eu sempre ando com a nossa colinha aqui para poder ajudar. A primeira delas é fadiga. E o que é fadiga? Fadiga é um cansaço mental. Não é? É um cansaço que ele afeta o seu corpo, trazendo desânimo, trazendo aquela sensação de não queria estar aqui. Exatamente você que fez essa pergunta, né? Por que que eu me sinto mal na escola? Talvez você esteja fatigado. Talvez você esteja cansado mentalmente. E esse cansaço mentalmente faz com que você... Esse cansaço mental faz com que você se sinta à vontade de ficar longe da rotina comum. E isso acaba incluindo a escola. Então, uma das primeiras razões pode ser a fadiga. Segundo item. Violência escolar. Nós sabemos que é muito difícil você dar aula em uma sala de aula conturbada, cheia de violência. E a violência escolar é uma das principais razões pela qual os professores e alunos acabam ali sendo vítimas da sociedade. É necessário buscarmos ajuda do poder público, de maneira que a escola seja um local seguro para todos, ok? Mas essa talvez possa ser uma das razões. Se a sua escola é muito violenta, né? Se, na maioria das vezes, bairros violentos produzem, né? Atendem uma sociedade violenta que está ao redor da escola, naturalmente a escola vai refletir isso de alguma forma, né? Então, uma das coisas que podem estar causando essa sensação de mal-estar pode estar sendo o seu medo de dar aula. ou o seu medo de ir para a escola e ser vítima de bullying e tantas outras violências que a gente sabe que ocorrem ali. Uma outra coisa que pode estar fazendo você se sentir mal na escola é o mau comportamento dos alunos, né? Agora, focando mais nas necessidades dos professores. Aqui no artigo, aqui nesse vídeo, a gente atende as duas necessidades, né? O artigo está falando para alunos e professores, né? E administração em geral. Porém, o mau comportamento dos alunos é algo surreal, né? E isso é o reflexo daquilo que eles vivem na sociedade, aquilo que eles consomem em casa, aquilo que eles consomem fora de casa e na escola, acabam impactando no comportamento deles. Hoje a gente vê os alunos consumindo muita violência através dos games, as drogas, né? E uma série de outros fatores comportamentais, né? Sociais que acabam afetando e o aluno muitas vezes é irresponsável com as tarefas, irresponsável com o compromisso, violento com os colegas de sala de aula. E isso pode ser a razão aí pela qual você se sente, né? Esse desejo de quero estar longe dessa situação, tá? O mau comportamento dos alunos precisa ser verificado. Pode ser isso, né? Às vezes você lida bem com mais facilidade, né? Com esse estresse gerado pelos alunos. Mas uma das principais causas dessa sensação de não quero estar na escola são, sim, os alunos. Um outro ponto importante é a desvalorização, né? Nós sabemos, se você tem acompanhado a nossa série, você percebe que a desvalorização do professor e a desvalorização também do aluno, né? Porque às vezes tem o professor que já é desvalorizado naturalmente na cultura do nosso país, na educação. E os alunos também, que muitas vezes são talentosos, são alunos criativos, querem inovar, mas às vezes dão de frente com professores que não querem inovar e uma administração também que não quer inovar. E isso faz com que a gente perca talentos, né? E a desvalorização, tanto financeira quanto intelectual, e que devia gerar esse desenvolvimento, pra todos, ela acaba não ocorrendo. E pode, e gera o que é automático, né? Aquela sensação de, puxa, de desistir, vontade de desistir. Então a desvalorização pode ser uma dessas causas, tá? Um outro ponto também é a depressão. Tanto nos alunos quanto nos professores. 72% dos professores enfrentam problemas de saúde mental, como depressão e ansiedade. E da mesma forma, os alunos. Então a depressão, ela é uma doença que afeta, pode afetar a todos, e nós devemos buscar ajuda psicológica, ajuda médica, pra conseguir resolver. Às vezes o professor está deprimido, está ali profundamente triste, não é uma tristeza normal, é uma tristeza profunda. Não tem ânimo pra fazer as coisas, não tem ânimo pra escola, não tem ânimo mais de dar aula, ou o aluno também não tem mais vontade. Chegou a um ponto em que o estresse mental afetou tão profundamente o cérebro, que ele não tem ânimo mais pra fazer nada. Então a depressão pode ser uma das razões. Existem ali hormônios como a adrenalina, que prepara o indivíduo pra luta e fuga. O cortisol, que é o hormônio liberado pra preparar o organismo para situações de perigo. E a norepinefrina, que é similar à adrenalina, tem como função preparar o corpo para alguma ação física. Esses são itens que são ativados através do estresse, que também é um outro ponto que faz com que nós não tenhamos um desejo, um prazer de estar ali na sala de aula. Existem muitas coisas que estressam o professor e também os alunos. É necessário que nós entendamos esse cenário de maneira que a gente busque melhores soluções para dentro da sala de aula. O estresse é uma outra dica também. Uma outra dica é o lance da comparação. Às vezes você é um professor que tem algumas limitações, mas você é muito bom num outro setor. Mas existe aquele outro professor que é bom no setor que você gostaria de ter mais destaque. Então, ou seja, você fica se comparando e você esquece de fazer o seu melhor e fica preocupado com o melhor do outro. Isso pode também ser uma razão para que você se sinta desanimado. Às vezes a gente fica se comparando. Não é legal se comparar. Intrigas entre professores e alunos. Entre alunos e administração. Entre administração e professores. A gente sabe que a escola, muitas vezes, é um cenário de fofoca, um cenário de palavras que não deveriam existir ali. E isso acaba criando um cenário de brigas, de conflitos. E a gente sabe que isso não é legal. E é uma das razões pela qual muita gente deixou, está deixando de ter prazer na sala de aula. Um outro ponto também, o último ponto, é a pressão por resultados. Se você estudou os outros vídeos que nós estamos fazendo aqui, você vai perceber que quem é pressionado a dar resultado não são todos os profissionais que estão prontos ou se sentem bem trabalhando sob pressão. Esses são alguns pontos que fazem com que você tenha essa sensação de distância da sala de aula. É importante que se você se identificou ou sente uma dessas coisas, se você está estressado, muita dor de cabeça, muito cansado, se você está desanimado, é importante você procurar ajuda. Busque ajuda na administração, na coordenação da escola, mas não deixe de buscar ajuda num profissional de saúde mental, pois é importante. A escola precisa de você, mas a escola precisa de você com saúde mental e física para poder promover educação e saúde para os seus alunos. Essas foram algumas dicas. Se faltou alguma coisa, você pode deixar aí nos comentários. Olha, tem essa outra coisa que estressa na sala de aula. Use os comentários aí de baixo para dar a sua opinião, pois ela é muito importante para o nosso canal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de se inscrever no nosso canal, compartilhar no grupo da escola, se inscreva no nosso canal também, ative ali o sininho para você receber as notificações, porque a ideia com esses vídeos é te ajudar a tornar a sala de aula um lugar melhor, um lugar de esperança, um lugar de conhecimento, um lugar de transformação. Um forte abraço. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado pela sua audiência. Até mais. Tchau.